A unidade do Corpo de Bombeiros de Batatais é uma das maiores conquistas para a comunidade local. O prédio localizado no alto da Vila Cruzeiro, em anexo ao Poupa Tempo. O Sargento Possetti faz um balanço dos atendimentos realizados no município. Veja. Bem, hoje eu estou aqui na base do Corpo de Bombeiros de Batatais, eu estou com o Endel Possetti aqui. E nós vamos falar, fazer o balanço, terminou o outubro, saber como é que foi o mês de outubro, o que se destacou mais nas ocorrências. O Endel, obrigado por falar com a gente, mas primeiro, há quanto tempo vocês já estão em Batatais? Desde meados de março, né, Marcela? Já vamos completando quase oito meses de atividades na cidade. Fechou o mês de outubro, como foi as ocorrências e o que mais chamou a atenção? É, ficou mais ou menos no padrão mensal dos outros meses também, né? Esse mês de outubro a gente fechou com praticamente 160 ocorrências efetivamente atendidas, né? Foram 180 solicitações, mas efetivamente atendidas foram 160 ocorrências, dentre as diversas ocorrências aí atendidas por nós, na área de incêndio, salvamento e de resgate. E como todos os meses, as ocorrências que a gente enquadra como salvamento, é a que mais tem solicitações, né? Principalmente por conta dos animais e ocorrências com insetos agressivos, com abelhas, né? Que ainda está na época aí de enxamação, que a gente chama, então aparece bastante aí enxames itinerantes, então aumenta bastante esse tipo de ocorrência. Como destaque, a gente teve alguns acidentes de trânsito graves aí na cidade, não só dentro da cidade, quanto nas rodovias. Agora, no mês de outubro, a gente teve vários acidentes aí na rodovia Otino Arantes, tivemos acidentes na Cândido Portinari, tivemos ocorrências de acidentes dentro das cidades, inclusive com óbitos, né? Então, esses foram alguns destaques negativos, né? Por conta dessas ocorrências, mas ficou mais ou menos na média aí do que a gente já vem notando desde o início das atividades aqui. Nós estamos vendo aí, né? Chuvas fortes, com muito vento. Tomar cuidado, né, Endo? Sim, sempre. Essas situações adversas, elas requerem sempre um pouco mais de atenção aí das pessoas, evitar locais de alagamento. Aqui na cidade, a gente tem poucos pontos históricos aí que ocorrem esse tipo de situação. Então, já é sabido aí das pessoas onde a gente deve evitar quando tem chuva forte. Se por acaso tem algum ponto de alagamento, não tentem atravessar de forma alguma que pode gerar aí uma situação de risco. Wendel, na estrada, é o local que a gente tem que tomar mais cuidado quando está chovendo, né? Visibilidade, chuva muito forte, acostamento... Perfeito. É um dos pontos, é uma das situações que aumentam a possibilidade de ocorrer algum acidente. Então, sempre diminuir a velocidade é a principal dica, principalmente em rodovia, né? Diminuir a velocidade, aumentar a distância entre o veículo da frente e redobrar a tensão aí na dirigibilidade do seu veículo. Todo cuidado em casa também tem que ter, né, Wendel? Porque a gente pode tropeçar num tapete, com fogão, faca... Então, também tem que ter esses cuidados em casa. É rotina? Sim. Acidentes domésticos também são bem comuns e sempre acaba acontecendo um acidente por falta de uma prevenção, né? Então, principalmente agora, a gente está fazendo esse trabalho com as crianças nas escolas e é muito focado isso, para eles detectarem situações de risco dentro de suas casas e ajudar os pais aí a minimizar esses riscos, evitando esses acidentes. Mas, sim, a cozinha tem sempre bem limpo, sempre bem organizada, já ajuda a evitar acidentes, já que a cozinha é um dos maiores, um local de maior incidência de algum acidente. Vamos relembrar quais são os atendimentos que vocês fazem. Precisou? Posso estar ligando porque se encaixa no atendimento de vocês. Qualquer situação de incêndios, residência, indústrias, comércio, vegetação, qualquer tipo de relacionados a incêndios, a salvamentos, qualquer situação envolvendo aí afogamentos, animais em situações de risco, insetos agressivos. A gente tem uma situação também de cortes de árvores que a gente faz mediante algumas situações específicas. Vale ressaltar que agora, atualmente, a gente está fazendo, em apoio à Prefeitura Municipal, alguns cortes de árvores aqui de uns eucalipos na área aqui do Ouro Verde e também na área da antiga FEBEM. Então, eles têm lá autorização ambiental para retirada de algumas árvores, nos pediu apoio. A gente está fazendo aí esse apoio a eles, fazendo a retirada, a extração dessas árvores que estão em perigo de queda iminente, atestado já por engenheiros ambientais e também sobre a tutoria aí da promotoria pública. Então, para o bombeiro fazer um corte de árvore, ela precisa ter sinais iminentes de queda ou em apoio à Prefeitura que já tem essas autorizações. E também estou conhecendo acionados a acidentes, a resgates em si, acidentes de trânsito, casos clínicos. Pode estar acionando o telefone de emergência 193, também 192, mas também pode acionar o 193, que a gente vai estar junto aí em parceria para fazer o atendimento às pessoas. Como é que está sendo trabalhar em Batatais? Mudou muito, né? Porque Ribeirão Preto é grande, mas tem também bastante serviço, né, Wendel? Sim, eu até comento aqui com o pessoal, nossa equipe de trabalho, que, sinceramente, em Ribeirão Preto, especificamente, eu acho que a gente atendia menos ocorrências por conta da quantidade de viaturas que a gente tem disponível. Então, por viatura, a gente aqui em Batatais acaba atendendo mais ocorrências do que as viaturas de Ribeirão Preto. Uma viatura de Ribeirão não atende o que a gente atende aqui em Batatais, né, porque aqui a gente acaba atendendo de todos os níveis de ocorrências, lá é um pouco mais dividido, o resgate é somente uma viatura que atende, o incêndio é só outra viatura que atende, e aqui a gente engloba todas em uma viatura só. Então, vamos dizer, por viatura, aqui a gente acaba atendendo mais ocorrências do que em Ribeirão Preto. Precisou de vocês? É só ligar que vocês estão prontos para atender no possível e fazer o melhor sempre. Sim, sempre ressaltando. A única forma de acionamento do Corpo de Bombeiros é o telefone de emergências 193, tá? Ligar o 193, em que se pese aí a situação crítica que a pessoa pode estar passando, importante responder as perguntas do atendente com calma, com precisão, e principalmente ter a noção exata do endereço onde a pessoa está precisando. No mais, conte sempre com o Corpo de Bombeiros, estamos à disposição de todos. Mostrando um pouquinho mais o trabalho dos bombeiros em Batatais, como o Ender falou, trabalhando bastante aqui, sempre atendendo a população. Legenda Adriana Zanotto